E aí véinho, não me confunda como o grão finô Pelos crocodilo no figurino Estampando o traje do neguinho Porque eu lembro de você e não me vê mal vestido Do furo no olímpicos e a boca de 10 de quebrador Hoje tá de lepe, sorrido Confesso ferramenta, mudei vestimenta Mas a humildade é a mesma Ao contrário doce que alcança triunfes que pede Em arrogaça e soberba Só quebrada sou função, fecho com quem transmite Lealdade verdadeira, estilo miltro das mil trentas E que a doação é só uma, é a mesma E o jacara é tentando Que geral tá me chamando, dizem que a sua puta No portão, portão, no verão, Djokovic, Big Croc E a de baixo do coqueiro, é descansou Vida perseverando Os menores já viando E calando os que tiravam pela escasseito os panos Tá zé, tá zé, tô na velha combinando com o cartão A vista meu bem, o que já sofri demais pagando pra situação E hoje que tem, lá não vai levar uma, vai levar um montão Em nome da superação Nego, areu e anda, chamou E no peão, nós vai passar Chaveta, la coche No boné, beba e camiseta Só pra comprovar que a favela venceu E pra sucesso, fé em Deus, é a receita E no peão, nós vai passar Chaveta, la coche No boné, beba e camiseta Só pra comprovar que a favela venceu E pra sucesso, fé em Deus, é a receita E pra sucesso, fé em Deus Tchau